Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o programa de fidelidade Esfera. Será que vale a pena mesmo ter, assinar o programa Esfera do Santander? Precisa ser cliente Santander para assinar o clube Esfera? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Conforme eu havia dito para vocês sobre o clube da Livelo, se era interessante assinar ou não, eu fiz uma análise para vocês e logicamente que é muito interessante assinar o clube Livelo e você não precisa ser cliente de nenhum banco para assinar o Livelo. Você pode assinar de qualquer forma, sendo correntista de qualquer tipo de banco ou não, tá? O ideal é que seja correntista para você ganhar pontos, lógico, do cartão de crédito e fidelidade do seu banco, né? Bem, sobre o Esfera, vale a pena assinar o clube Esfera? Bem, o clube Esfera no começo era somente para clientes Santander, ou seja, somente clientes com cartões do Santander poderiam assinar o clube Esfera. Logo depois, Santander abriu isso daí e qualquer cliente pode assinar o clube Esfera qualquer cartão de qualquer banco, pode assinar Nubank, C6 Bank, Banco Inter, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco Brasil e por aí vai. Então, ou seja, qualquer cliente pode assinar o clube Esfera com qualquer cartão de crédito de qualquer banco, tá certo? Ou seja, dentro do clube Esfera, lembra dos pilares que eu disse para vocês que tem dois pilares que é importantíssimo termos? É o Livelo e o Esfera, por isso que eu falei que existia dois pilares, o Esfera e a Livelo. Esses dois programas são importantíssimos porque é desses dois programas que vai fazer a mágica acontecer dentro do mundo das milhas e pontos, tá? Então, o programa Esfera do Santander, lógico que se você for correntista e tal, tem algumas regalias, por exemplo, do cartão que está cadastrado, o cliente ganha os pontos do cartão Santander, vai para o Esfera automático, né? Se você for cliente do Esfera, vira e mexe toda semana, tem promoção de compra de milhas com 50%, 55% de desconto, dependendo da campanha. Às vezes tem promoção de compra de milhas para transferir para a America Airlines. Então, assim, existe a possibilidade de você comprar milhas e jogar para a Ibéria. Então, o Santander, ele tem essa pegada legal no Esfera com essas promoções de compra de milhas e também de transferência bonificada. Praticamente, o Santander, toda semana, tem uma promoção. Transfira os pontos do Santander Esfera, por exemplo, para a Azul, com até 100% de bônus. Transfira os pontos do Esfera para a Smiles, com até 100% de bônus. Transfira os pontos da Esfera para a Ibéria, com mais 30% de bônus. Transfira os pontos da Esfera para a America Airlines, com mais 50% de bônus. Ou seja, existe as possibilidades com o Santander, junto com a America Airlines, com a Ibéria, com os parceiros, quando assim acontecem as promoções da Esfera. Tá certo? Bem, entrando no site da Esfera, você vai ver aí essa plataforma que eu estou mostrando para vocês. No menu, você tem a opção de viagens, vale compras, experiências, junte pontos, compre pontos, clube de ofertas, juntamente ao Esfera. Para você transferir os pontos do Esfera para o parceiro que a Esfera tem, basta você clicar em viagens. Em seguida, clicando em viagens, você vai ver lá programas parceiros. Clicando em programas parceiros, você vai ver a possibilidade de transferência para os parceiros. Por exemplo, a Wacor é 3,5 pontos por um da Esfera para a Cor. A Azul, 30 mil pontos, é o mínimo, mas é 1 por 1. A Smiles é 1 por 1 também, 30 mil pontos é o valor mínimo. A Ibéria, o valor mínimo é 15 mil pontos, é 2 por 1. E a Latam é 30 mil pontos, também 1 por 1. Já no programa Membership Rewards, que é o cartão América Express do Santander, o América Express Gold, Platinum e também o Centurion. A Fly Blue é 1 por 1, ou seja, muito legal essa jogada da Fly Blue com a América Express. A Delta Sky Miles, 1 por 1 também, a Delta é bem legal. Hilton Honors, 1 por 1 também, muito interessante a jogada. Marriott Bonvoy, 1 por 1, também é top demais. Singapur Airlines, 30 mil pontos, o mínimo, 1 por 1 também. Esses são os parceiros que o Membership tem juntamente com o Santander, a Esfera. Então, essas jogadas estratégicas você pode fazer. Por exemplo, se você tem lá o programa Membership do Santander para a Esfera, você imagina, por exemplo, se hospedar em hotéis Hilton. Então você vai usar o América Express, por exemplo, o Platinum Car, a cada dólar 2.2, e você imagina você juntar aí 50 mil pontos, 100 mil pontos e jogar para o Marriott. Então é 1 por 1, o que acontece é que 100 mil pontos no Marriott, dependendo do hotel, você tem várias diárias. Por exemplo, em Santos, eu já me hospedei no Sheraton, lá em Santos, no Gonzaga, por 10 mil milhas. Ou seja, você pode fazer aí talvez 10 diárias com 100 mil pontos praticamente no Marriott. No Hilton, eu já me hospedei lá em Belo Horizonte. Eu e outros membros do canal já hospedamos em Belo Horizonte, no Hilton Garden, por 10 mil milhas. Lá em Santiago do Chile, 10 mil milhas no Hilton Garden. Então, também interessantíssimo jogar para cá. A Delta, o mínimo é 30 mil. Só que é possível você viajar com a Delta de executiva em promoções por 90 mil milhas. Econômica, 60 mil milhas. Então é possível também com a Delta fazer jogadas estratégicas. Legal. A Fly Blue, também possível com a Fly Blue. E também a Air France, justamente jogadas estratégicas aqui na Fly Blue. E as demais que você tem. Por exemplo, a Singapur é uma das maiores companhias aéreas do mundo também. É legal pegar uma executiva com eles. Dá para fazer jogadas estratégicas aqui também com a Singapur Airlines. Então, isso é as jogadas estratégicas que você tem dos parceiros. Agora, dentro do shopping da Esfera, você pode comprar produtos e ganhar milhas usando o shopping como parceiro. Por exemplo, comprar um televisor, geladeira, fogão, micro-ondas, celular, cama, mesa e banho, tapetes e cortinas, supermercado também. Até mesmo serviço de pet shop. Ou seja, tudo que você pensar em fazer dentro do Esfera, é possível hoje juntar milhas e Esfera através dos cartões que você tem. Inclusive do Nubank, caso você queira. Só para você ter uma ideia, dentro do Esfera, é possível você usar mil e trezentas milhas para pegar um cinema. Por exemplo, no Cine System, tem vários tipos de cinemas aqui. Arcoplex. Várias opções de benefício, de vale-compras. Que você tem Riachuelo, Xbox, Outback, serviço de pet, combustível, né? É, premia, né? Você pode trocar pontos por vale-combustível, McDonald's, farmácias, tênis, Airbnb. Cara, é tanta coisa que você pode trocar pontos. E dá uma olhadinha para vocês verem. Eu vou pegar aqui o valor mínimo, só para vocês terem ideia, do menor valor. Só para vocês terem uma ideia, o quanto vocês podem começar a ganhar usando milhas e ganhar benefícios no seu programa da Esfera, tá? Por exemplo, o Xbox, né? O vale-presente, o gift card, trezentos pontos, né? O Free Fire, trezentos pontos também. Então, ou seja, há possibilidade que a partir de trezentos pontos você já ganhar benefícios no seu parceiro. Por exemplo, iFood, trezentos pontos, né? Você tem lá o Farmácia Pague Menos, quinhentos pontos. Cinema Max, seiscentos pontos. Cineplex, setecentos pontos. C&A, setecentos pontos. McDonald's, oitocentos pontos. Google Play, oitocentos pontos. ClickBus, viagens, oitocentos pontos, né? E tanta coisa, o interessante é que você tem, a partir de trezentos pontos, vale-compras. Você pode usar o vale-presente a partir de trezentos pontos. E você também pode ganhar pontos, né? Então, você vai no shopping e pesquisa o produto que você quer, se você achar interessante, dá uma olhadinha se não está rolando uma promoção. Por exemplo, compre nessa loja e cada real ganha dez pontos por real. Compre nessa loja e ganha quatro pontos por real. Então, essas são as possibilidades que o Esfera tem para você. Mas o mais interessante do Esfera é quando você compra pontos sendo do clube. Porque a Esfera, toda semana, praticamente, está rolando uma promoção, 50% de desconto para quem é cliente do clube. O milheiro da Esfera sai por trinta e cinco reais, né? E aí, o que acontece? Você espera uma promoção de jogada estratégica, bonificada, onde você vai poder, então, ganhar, por exemplo, até cem por cento de bônus na jogada. Imagina assim, você pagar trinta e cinco reais no milheiro e uma promoção chega e fala assim, transfira os pontos do Esfera para Smiles com até cem por cento. Você é cliente do Smiles, você é assinante do clube Esfera, vai jogar lá, você vai ganhar cem por cento. Então, imagina, por exemplo, você comprar cinquenta mil milhas no Esfera por trinta e cinco reais e pagar mil setecentos e cinquenta. E nesse valor, você vai ganhar o dobro de pontos, ou seja, cinquenta mil vira cem mil. Então, você pega mil setecentos e cinquenta, né? Dividido por cem mil, que vai dar dezessete e cinquenta. E aí, o milheiro saiu por dezessete e cinquenta e não o valor comum de trinta e cinco ou sessenta e cinco, setenta o milheiro, né? Agora, imagina uma outra promoção. Transfira os pontos da Esfera com até cento e vinte por cento para a Azul. Então, você imagina, você pagar mil setecentos e cinquenta e transferir, ganhar ali sessenta mil pontos a mais, né? Você imagina, você ter lá cento e dez mil pontos. Então, mil setecentos e cinquenta dividido por cento e dez mil pontos que você ganhou, o milheiro saiu por quinze reais e noventa centavos. Então, essas estratégias jogadas que você pode fazer, é interessantíssimo. Imagina você pegar e comprar cinquenta mil pontos, por exemplo, a mil e setecentos e cinquenta, e jogar para a Ibéria com trinta por cento, caso aconteça uma promoção. Então, você imagina, cinquenta mil pontos vezes trinta por cento, são quinze mil. Então, você teria um total de sessenta e cinco mil pontos. Mil setecentos e cinquenta dividido por sessenta e cinco mil pontos, o milheiro da Ibéria seria por vinte e seis e noventa e dois. Super barato, porque a Ibéria tem passagens aéreas promocionais. Quando acontece uma jogada estratégica da Ibéria, você pode comprar aí uma executiva por quarenta mil milhas, quarenta e cinco mil milhas, econômica por vinte e cinco mil milhas, vinte e duas mil milhas. Então, daria para você ir para a Europa, para São Paulo, Madrid, por quarenta e cinco mil milhas de econômica aí de volta, né? Por mil e setecentos e cinquenta. Se você pegar mil e setecentos e cinquenta dividido por dois, seria uma passagem de oito e sete e cinco para ir, oito e sete e cinco para voltar. Então, essas jogadas estratégicas existem, você pode juntar milhas dessa forma e acumular com a Esfera. A Esfera é super legal o programa, maravilhoso, e tem todos esses parceiros que agradam a todo mundo, né? E além desse shopping maravilhoso, além de poder usar o shopping viagens da Esfera, comprar passagem aérea direto à Esfera, eu mesmo já indiquei um membro, ele acabou comprando uma passagem da Azul, só para vocês terem uma ideia, lá na Azul, uma executiva, estava R$ 8.900, o mesmo voo, a mesma data, o mesmo dia, e ele acabou comprando por R$ 4.900 na Esfera com um cupom de desconto de 15%, que estava rolando na promoção na época do Esfera Viagens. Na Esfera Viagens, estava rolando uma promoção mais barato, a passagem executiva pela Esfera, né? E, além disso, mais 15% de desconto no shopping de viagens. Ou seja, o cara pagou R$ 4.900 numa executiva contra R$ 8.900 no próprio site da Azul. Então, isso daí é interessantíssimo você ter essas oportunidades para poder usufruir do melhor aí junto ao shopping de Esfera. Então, logicamente, dentro dos dois pilares que eu já expliquei para vocês, a Livelo e a Esfera, é importantíssimo ter os dois programas, caso seja possível, tá? Lembrando que quanto mais tempo você tem com o programa, mais relacionamento você ganha. Lá na Livelo, por exemplo, quanto mais tempo você tem no programa, a cada quatro meses vai ganhando desconto para comprar milhas, né? e na Esfera sempre tem promoções exclusivas para quem é cliente do Clube Esfera, tá certo? E aí os valores estão lá no shopping, você vê qual que é mais importante para você, qual que combina mais com o seu orçamento, tá? Mas, logicamente, que sempre que for assinar um clube, faça isso com responsabilidade, não faça nada por impulso, né? Porque eu estou falando que é bom, você vai lá e fazia, não. Primeiro, vê se para você realmente compensa, se o que eu falei bate com os seus princípios, se você gosta ou não, e aí você sim toma a decisão de assinar ou não o Clube da Esfera. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então. Dalton Santos, um grande abraço. Anderson Wick, um grande abraço. Maicon Guilherme, um grande abraço. Marcelo Santos, um grande abraço. Anderson Arcanjo Abranches. Rafael Levitek, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.